Essa coxa matelassé também conhecida como edredon light, que é aquela coxa maravilhosa pra você usar agora nos dias quentes de verão aqui na Zelo tem. Você vê que ele é dupla face, já tá até assim, né, mostrando pra você. Você viu que linda que tá essa estampa? Tem outras estampas também. Tem um viés aqui e o preço que eles fazem, gente, olha, realmente não dá pra perder. O preço realmente é muito bom. Casal, três parcelas de seis. Solteiro, três parcelas de cinco. Quer dizer, com pouco dinheiro, você leva a qualidade Zelo, que é qualidade de exportação, aí, ó, pra dentro da sua casa. Depois tem tudo em matérias, artigos pra cama, mesa, banho, tudo que você precisa comprar pra renovar a sua casa, pra fazer o seu enxoval. Nos cartões Visa, Credit Card ou American Express, eles fazem tudo em três vezes sem juros. E fora os produtos da própria Zelo, com qualidade de exportação, eles têm excelentes marcas do mercado. Dá só uma olhada, ó, pra você presentear uma criança, ou pro seu filho, ou pra sua filha. Esse jogo de cama Disney, duas peças, tem vários personagens. As crianças amam de paixão. Três parcelas de quatro reais e trinta centavos. É ou não é um preço bom pra qualidade de um produto Zelo como esse? Não é verdade? Você vai arrasar, você vai fazer sucesso sim. Agora, prepare seus corações, que tem um... Ai, olha, tem um kit Milênio Zelo, que eles separaram aqui pra você. Doze peças. Olha que arraso que está. Esse kit Milênio, como eu te falei, doze peças, ele vem banho, edredom e o jogo de cama percal 180 fios, que é bem gostoso, bem macio. O casal, três parcelas de trinta e nove reais. É o preço que você paga por esse kit Milênio aqui na Zelo, que te espera aí de portas mais do que abertas. Todos os dias, inclusive a maioria dos endereços, lojas de shopping, shopping paulista de Canduva, Interlagos e mais onze lojas em São Paulo pra atender melhor você. O telefone é 3341-6999. É Zelo, com qualidade de exportação pra você conferir e levar pra sua casa.